pergunta nova essa porra, para que? que pergunta nova é essa? não, calma calma, nem fica pergunta essa hoje Ailson ele mandou para falar para você na verdade não é uma pergunta ele mandou para falar para você que tu tem uma cara de carrinho do Paraguai da porra como é essa pergunta homem? não, é o cão mesmo que é a pesta mesmo é você um satanã apaga essa pesta ai não conhece vida ai, não bota não e o que significa carrinho do Paraguai? ele falou que se brincar com você dez minutos você solta a rodinha diga aquele cão fila da puta viu que quem solta a rodinha é o pai dele aquele fila da puta caba safado diga o que você a conversa dele vindo para mim ele mesmo me conhece calma negão tem mais pergunta aqui ó essa pergunta que ele mandou fazer para você foi Ian Lima ele mandou perguntar para você quem nasce em Goiás é o que? Goiano ele é idiota boa quem nasce em Pernambuco é o que? Pernambucano não, e quer ver bom mesmo se agora agora eu vou falar uma coisa ele já é pé da noventa porque Tiringa é testado mesmo agora se não usasse H2O onde vai te arrombar com o pé de H2O olha o meu cacete de pôr de H2O e quem nasce em Pernambuco? não rapaz você já você já quer emboançar mesmo ali você já quer criar problema mesmo onde vai para o arco calma 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 não, calma não calma, tem mais uma calma, paciência porque você calado ainda você calado ainda está errado, acredita e você também é outro piloto viu eu? você que traz essas pôr para cá não pega mais no pôr vai terminar o bagaço nesse ônibus essa outra pergunta que ele mandou para fazer para você foi Wesley Altman ele mandou perguntar para você o seguinte é qual é o aumento ativo de carro? o aumento ativo de carro? sim carrão hã? carrão aumentativo de carro é carrão boa e o aumento ativo de grande? grandão e o aumento ativo de da cueva? da cueva mas e o filho de rapariga corno sem vergonha e teu pai e tuas irmãs são tudo quem é meu filho de rapariga esse corno é capitão porra do João ele é muita corno ele é capitão 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 não é corno corno filho de rapariga e você tem noção de com o que? você está doido? o que? você está doido rapariga esse é um filho de rapariga corno sem vergonha ele é casado casado foi a mulher dela a mulher dela não diga isso você está doido você que vai ter que ser maldena 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 tiago e cintia eles são brasileiros mas moram no portugal há muitos anos e cara são fanzaço doente inclusive mandaram pedir um endereço que queria mandar um presente para a gente em especial para você pediram para que se você possível mandasse um abraço para eles que gosta muito da gente do nosso trabalho do seu trabalho Cíntia e Tiago mora no Portugal um alô pra você meu grande amigo Cíntia e Tiago isso tamo junto parceiro mete o dedo bota pra arrombar tem uma pergunta aqui de um fazaço seu pergunta de novo é uma pergunta ó bichinha esses bichinhos não tem o que fazer não é e amanhã se o dia eu vou preocupar na pessoa calma não tem condição não inclusive inclusive eles falaram mesmo ele falou pra mim que compartilha com todo mundo lá aproveitar e pediram se podia fazer uma pergunta pra você eu falei pode eu acho que pode né uma pergunta o que que tem ah né quando você tá assim naquele momento de tristeza tá meio cabisbaixo mandou perguntar se você vai num psicólogo pede ajuda pra alguém ou vai num psicólogo e se abre pra ele todinho é aí tem uma coisa é complicado né aquele cara da puta será que ele tá pensando que eu sou besta se você se abre pro psicólogo é pra devolver o alô pode devolver pode devolver devolvo e não quero não mas eles são inscritos no canal não se inscreva mais não pode sair fora são duas perguntas na verdade mas antes da pergunta eu quero que você peça pro pessoal é se inscrever no nosso canal e dar o like como é que você fala mesmo quer o povo fazer o que que não é pra ficar só montado aí assistindo de graça não como é é pra meter o dedo meter o dedo bota pra arrombar é isso aí galera é o seguinte meter o dedo é dar o like e o like vocês podem dar porque like não é igual o fiofão não o like pode dar à vontade tem duas perguntas pra fazer pra você dos fãs rapaz rapaz faz faz você não faça não que eles estão lhe botando você pra pegar num palmelado de bosta mandou perguntar pra você o seguinte ela falou que criança criança gosta de de doce não é criança gosta de doce criança não gosta de doce doce criança gosta de tudo chocolate é bom e você como você não é mais criança nem conheceu isso na sua infância mas agora depois de adulto você conheceu que inclusive você tomava lá em casa ela viu nos vídeos nossos lá em São Paulo você tomando danone lembra? hum aí ela perguntou se tu gosta de danoninho que rapariguinha sai o futuro da peste é só as luzideira é o que? só as luzideira é tirinha vai te lascar pilatinha safada não calma aí calma aí o que? é calma você é fuleira como é? danoninho se você gosta de danoninho quem foi essa essa quem é que tu mandou fazer essa pergunta? maiane de jesus maiane dela é o que? ela é uma mulher maiane de jesus ela é muito sabe o que? é pilanta olha tu sabe de uma coisa tu vai para puta que pariu quenga da peste calma quenga da gota serena calma e da danoninho queijo sua filha da peste calma vá se lascar por uma ô ô ô ô calma caça o que tu fazer vagabundo é é fã nova é fã de fã vai para puta que pariu e sai do camal da gente vai se inscrever lá no inferno essa daí só foi no catecismo do satanás que você pode chamar quem? o do sapo ali o do sapo que nós quase matamos ele do coração é aqui na Serra Grande Gilmar Gilmar na Serra Grande Serra Grande é como é o nome da cidadezinha lá? Valinha e vizinho não tem a caiçarinha? tem a caiçarinha caiçarinha da penha tem uma mulher de lá que se chama Lurdinha ela é de caiçarinha da penha inclusive ela é professora aqui em Serra Talhada e ela não é pergunta não na verdade eu confundi não foi pergunta não ela mandou eu falar para você que você é muito é corno você está me achando eu com cara de que? hã? você tem uma brincadeirinha safada da peste é corno sabe quem é sua quenga? é teu marido esse fera da puta sua rapariga da peste vai meter-se nos infernos sua quenga e corno é teu marido ela é professora rapariga da peste ela é professora e ela tem nada que essa porra é desse jeito os ensinamentos dela é desse jeito ai por isso que graças a Deus eu sou analfabeto porque tem uma coisa com uma quenga dessa dela eu não estudava não porque ela não sabe de nada é o ensinamento dela é desse jeito ai eu conversa muito amigo muito miudo de hipótese muita besteira é né? é deixa eu falar uma coisa para você tem uma pergunta aqui de um fanzaço seu pergunta de novo? é uma pergunta? ah bichinha esses bichinhos não tem o que fazer não é? e amanhece o dia preocupando a pessoa é seus fã bicho é esse é o preço que você tem que pagar para ser acho que risco é essa? ah mas aí de maio uma hora desce logo quando o dia amanhece acho que onda da porra é essa? ah bichão calma é de manhã tu já está estressado é claro que ó está vendo? estou limpando isso aqui tem aquela faixa pular para eu tirar todo o dinheiro na frente do jet ski e tem mesmo muito serviço aí para fazer aí eu fico fazendo aí fica atendendo porra de pergunta bora diga logo perdi essa pergunta ai se arrombou por meio no papo se arrombou se arrombou não sabe uma coisa? não se importa não deixa eu fazer meu serviço se aí Tiringa galera do Brasil Selvagem Jonas Esticado aqui estou passando prazer aqui que super acompanho o trabalho de vocês e admiro pra caramba vou fazer show aí perto de Serra Talhada e eu fiquei até preocupado porque meu cara com os dedos machucado o cara que toca violão pra mim também está com os dedos machucados e o Charles me falou que você é bom de violão quer ver a merda aí? eu acabo do DVD e queria aproveitar também o seu sucesso queria aproveitar aqui que a gente corta do seu trabalho pra te convidar pro meu DVD e pra convidar também já pra fazer o ensaio nesse show que a gente faz aí próximo do Serra Talhada porque sabendo que você é bom de violão então eu queria saber vai ser uma verdadeira merda essa pergunta quanto é que você cobra Tiringa pra tocar uma pra mim? não, não estou dizendo é um barbinho só você leva as coisas tudo a sério não, comigo não tem brincadeira não não, mas deixa eu falar uma coisa pra você é sério o que é que está acontecendo com você? não, é porque eu não estou falando com o seu uma hora que eu estou com o rabo eu tenho o rabo até na minha sombra você com seus dedos, com tudo e eu queria que você viesse pra aqui que eu ia dourar o resto de seus dedos seu fila barra puta mande seu pai trocar uma pra você fila barra puta vou lá te arrombar pra casa do caralho e você não é mais coisa pergunte pra caramba essa porra não meda tudo uma porra ô Tiringa ô se lascar é bom de fila barra calma Tiringa é bom de fila barra puta calma ó Tiringa agradecer também o fulboca do Tiringa também que tem que agradecer a ele porque se não fosse ele eu não estaria no mundo né é isso aí e tu sabe contar? oxe, sem dúvida eu sou idiota quanto é 2 mais 2? 4 e quanto é 5 menos 2? 3 acertou, miserável aí tem uma trairagem negão se tu pegar uma laranja e tu chupar ela tu gasta 3 minutos pra chupar essa laranja em quanto tempo tu chupa um saco? como é? você tá me achando eu com cara de que? hã? homem vai te lascar com tua conversa pra ela chupa um saco chupa um saco de saco de que? vai te lascar mochê um saco de laranja não mochê não um saco você vem com a história de um saco não vai pra uma porra mochê puta que roupa idiota eu faço a comunicação quando você não, mas aí vai evitar o problema né pra mim mesmo foi os fãs que mandou te perguntar essas perguntas aí? essas perguntas aí por favor não faça não não faça não que eu não acho de bom jeitinho chupar a laranja de 3 minutos 4 minutos é pra chupar um saco ai te lascar mochê não agora pra dizer que agora acabou tudo agora tá tudo escandalizado tá tudo escandalizado agora ah mas tu tá conversando lá tu pensa que eu sou idiota sou bestando não sou idiota não rapaz ele mandou perguntar pra você se você usa crocs que vai pra uma porra sei lá que festa é crocs crocs que eu usava no tempo de porque eu era menino papai rapava a cabeça da gente dava crocs na cabeça ele levantava o galo novelho na cabeça isso daí só ficou no isso daí só ficou no 14 dezembro do satanás que você pode ser do seu mario dava crocs de afundar aí não mas isso aí quando eu era menino eu não uso crocs não porque eu não sou idiota não que porra é crocs? ah pois ele falou que você tem uma cara da porra de quem usa crocs ah poxa ele é cara ele falou que você tem cara diga ele que vai se lascar moxa diga ele que vai se lascar pra uma porra como é que ele se usa crocs em cabeça em cara vai se lascar moé entendeu? ah entendeu o que? não estou entendendo nada ainda essa palavra fecha a mão aqui é na cabeça que levantava o galo é mesmo? poxa não mas isso aí não olha essas conversas aí essas perguntas aí olha as perguntas do seu futuro ele mandou perguntar se você toma banho e ele é idiota qual é o senhor do mano que vai se tomar banho ele é idiota é? poxa não menino não sou crocs não eu tomo banho todo dia eu tomo 2, 3, 4 banho por dia ele é besta é? diga ele que vai se lascar pra uma porra poxa e vamos embora ah aqui lá estava com a pergunta de vocês ah e vamos embora tá bom eu dormi não vai te lidar eu vou deixa pra onde? vou pra onde? vou 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 passar foi vou passar a vida todo dia acordado pendendo e só e aí legal opa tirando o capimzinho aí eu estou acordando o capim aqui pra dar os coelhos ali pra dar pros coelhos? sim a porra eu pensei que eu estava tirando agora pra dar pros joelhos de noite como é? eu pensei que eu estava tirando esse capim agora pra dar pros joelhos de noite o senhor não teve hora com a macarrão não? vai deixando esse capim me diz que nada que errado é isso aí eu quero ficar finir dia pra quem dá pro joelhos de noite o joelhos da sua mãe deixa tudo que ela tem ela tem que comer um jumento o pai tem que lascar agora o Tonho seu nome agora mudou viu? seu apelido agora é Tomboca é mistura de Tonho com Fuboca ô negão essas perguntas na verdade é os fãs que tá mandando a gente fazer pra vocês nesse estilo aí? após não faça não tu pescava aqui nesse açude eu falei que você pescava ele falou após pergunte pra ele se quando ele vai pescar se ele leva a minhoca ou a vara como é? ele mandou perguntar isso aí e ele não é besta não sei a pergunta dele fazer eu posso até lavar a minhoca agora eu quero lavar a vara a mãe dele pelo jeito de eu me andar eu não nego eu estou desconfiado que essa taba leva prego ele leva a vara a mãe dele tá querendo fazer uma puta diga que nessas perguntas não me faça mais não não faça mais não só mais uma nesse mesmo estilo se for não faça não não é o seguinte essa é diferente eles perguntaram se você sabe contar oxe minha contagem eu sei fazer já que você é bom de conta é um tifo dois tifo três tifo 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 como é? tem uma brincadeirinha safada da peste sinceramente eu não estou acreditando nisso não que eu estou vendo não sinceramente eu não estou acreditando nisso não vai pá vai te lascar tu é beijo e foi esses telas que mandaram fazer diga ele que vai se lascar pra casa do caralho quem te fudeu foi a mãe dele viu quem te fudeu foi a mãe dele viu e dessas perguntas aí diga ele que não manda diga ele que tira meu nome de lá não acompanha mais não acompanha mais o canal não diga ele que vai se arrombar pra casa da porra que fudeu que fudeu é uma porra que ele passeu as cacas que fez valeu galera tá com cara de bravo tá com cara de bravo tá nervoso tá ô negão deixa eu te perguntar uma coisa quem mandou foi Arthur S.M mandou perguntar pra você se você bebe H2O ele é beijo que eu tava me achando com cara de cachateira ele perguntou se você bebe H2O ah de ver que ele pode se lascar meu chico tu é doido ah não sei água não bebo outra coisa só café que foi isso aí ah eu não sei não rapaz diga ele com a filósofa pra perguntar dele ninguém é pra saber não quer que tá perguntando diga ele que analisa a coisa pra poder perguntar você tá ficando doido eu se você trabalhar se você trabalhar 5 anos numa empresa essa empresa é uma boca de fumo aí você trabalha 5 anos nessa boca de fumo aí tu pega e o patrão manda tu embora aí ele mandou perguntar se tu bota a boca no pau ele mandou perguntar se você bota a boca no pau diga ele que eu prefiro perder a conta eu prefiro perder a conta eu não vou eu não vou nessa mais não quem bota a boca no pau diga ele que é ele aquele sujeito safado ele a mulher dele é a farcia dele se tiver a festa ô ô ô ô ô tiringa peraí mudando de assunto um pouquinho tu agora tá com a conta acumulada tu falou que tá com dinheiro na conta tô sim tô sim tá vamos abrir uma empresa se você tem condição vamos não não precisa ter condição não é simples que negócio da porra que o cabelo não investe dinheiro e ganha alguma coisa é uma empresa de cerveja cerveja fique tranquilo é uma empresa de cerveja você tem coragem mesmo vai entrar comigo é meu parceiro vamos rapaz pronto é uma empresa de cerveja caracu eu vou entrar com a cara e você vai te lascar eu vou eu vou entrar tu entra com o que eu entro com a cara oxe e por que você e por que eu não deixa eu entrar com a cara e você e você joga do outro lado mas você entra é que você quer é sei ah entendi entendeu entendi vai te lascar com a porra eu quero conversa tem uma cachorra chamada na bunda e a cachorra estava tentando atravessar a pista e você estava perto dela só que ela estava passando muito carro ele perguntou se você leva na bunda ou deixa na bunda o homem está mirando um cachorro nem uma cachorra rapaz liga mesmo uma foi história homem você diga aquele se fela da puta que eu nem de porra de cachorro eu gosto viu diga ele que se estoure com os inferneiros com o cachorro com tudo eu quero que o cachorro dele se meta debaixo numa carreira e se arromba lá sabe uma coisa a gente tira meu nome daí diga ele que vai se lascar pra casa do caralho e você também desapareça daqui puxa se você estou pra lá vai embora vai embora enquanto eu entro meu nome daí diga ele que vai meter numa porra aquilo arrombado se arrombar pra lá ou se quer negócio arrombar safado como é que eu vou lá fazer uma peça da porra diga ele para o inferno ô Tiringa tem umas perguntas aqui pra você quem mandou fazer essa pergunta aqui foi José Silva que amanhã é aniversário dele aí ele falou que se ele trouxer umas caixinhas de fogo se você solta só pra ver o pipoco como é que é me diga uma coisa ele tá pensando que eu sou fresco se eu solto pra ver o pipoco diga ele que eu não sou fresco não diga ele sabe quem solta a mãe dele a mãe dele é quem solta ele manda a mãe dele soltar aquilo arrombado calma poxa calma não aquele filho da peça até me engordar com ele pensava que era um cababão isso aí é muito safado quando a gente era criança a gente criou muito passarinho eu criava canário belga enfim aí quando faz um cruzamento de pinta silgo com canário belga nasce o que? pinta gol e se a gente cruzar um quero quero com pica pau nasce o que? quero como é? agora pronto agora pra descifrar isso aí vai ser um problema eita minha nossa senhora foi a mulher que mandou fazer essa pergunta? foi a mulher tá em Nara Costa não é mulher não é mulher e essa quenga não tem o que fazer não? como é que ela manda fazer uma pergunta dessa? oxe isso é pergunta de se fazer rapaz? ele falou que acompanha nossos vídeos e vê que sempre aqui tem ó tem os gansos tem os coelhinhos ali ó ele mandou perguntar pra você se você fosse um pombo se você beijava a pomba ele mandou fazer essa pergunta se você beijava a pomba ó rapaz ele não tem o que fazer ele é nalfabeto né? eu acredito que é porque como é que ele não tem vergonha de fazer uma pergunta dessa? ó além de dele ser errado não ter não ter é assim ó se não fazer uma pergunta dessa você também é muito mais errado do que ele por quê? porque você como é que você tem uma porra da pergunta dessa pra fazer a minha aqui? se eu fosse um pombo se eu fosse um pombo eu não sou safado demais não eu vou lhe responder quer ver? escuta aqui ó vem cá lá manda eu te responder eu vou eu vou responder pra você só aí a reposta aí tá vendo? ó bicho ó nego desgraçado a reposta tá aí a reposta aí que é pra você aprender nunca mais você olha que filha da puta negão tu vai me pagar bicho olha a reposta que você quem tá trazendo essa porra dessas perguntas de lá pra cá não traga mais perguntas desse pra cada desse jeito aí não tá beleza negão não tem problema não quem tem o que me paga não tem problema não a reposta tá aí cara de um coração bom quem? meu coração é mais ruim do que eu não não portar não não eu não sei mexer no teu coração você não tem maldade você não tem maldade eu? sim ah deus maldade? sim porque é mais ruim no mundo do que eu não não é essa nunca eu boto na cabeça e eu faço você sabe que no fundo no fundo você é um cava do coração bom que porra de fundo de fundo de coração bom homem não não vai te lascar não não calma calma não 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 uma engraçada aqui como vai mandar engraçada na rua eles querem 5, 6 conto para engraçar eu compro uma lata uma lata de engraçada eu engajo mais de 20 vezes e não gasto isso então eu mesmo faço tá certo né tá bom mas deixa eu te falar tem uma pergunta para você que mandaram fazer para você um fanzaço o seu mandou uma pergunta para você mas rapaz de novo uma pergunta do seu fã do seu fã Tiringa essa é a última para finalizar olha veja o que você vai perguntar você veja o que você vai perguntar porque se for pergunta eu sei por tudo por favor não faça não não quem está perguntando quem está mandando ah pois se for coisa que sem futuro que vem de lá para cá você não faça não que eles estão lhe botando você para pegar num palmelado de bosta viu porra de toda e essa pergunta e essa pergunta é em grande estilo quem mandou fazer para você foi um ah não pedrinho do pânico ave maria foi assim que é gente não porque ah não é ah não vale nada homem pera por nossa senhora onde perto você vai descobrir essa pera que erro oxe na boca você não pode se tomar banho certo olha aí olha aqui vai dar merda viu aqui vai dar merda nisso aqui ó faz gatinho aí como a mulherada vai chegar no você fedido tu arrumou uma negra agora em arco verde e arrumado toda semana ele arruma uma negra em cidade diferente o bicho está arrumando uma negra de trouxa mesmo tu tem encontro hoje é hein tu tem encontro hoje eu tenho tu tem encontro hoje tem porra com quem com quem com satanás com satanás mas deve ser mesmo viu tá ligado mas outra coisa também o charles sou eu que agora você está tomando banho no lago acordou cedo é isso aí é bom sempre tomar no lago na tua mas Tiringa você gosta de tomar no fundo ou no raso ó tu sabe uma coisa se ela fugindo eu estou aqui com essa peste porque eu não quero dar ele viu esse é uma mão safada ó mano ó boneco de jardim vem pra aqui pra eu te jogar por a perna lá no meio do rio que me joga sapo é o cão mesmo que é a teta é o sacanã apaga essa peste esse vídeo aí não bota nome eu não bota não bota não cururu da peste esse só pilota vai te arrombar amor vai te bota com tua cota lá eu não quero nem conversar mais vai 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 vira a mão vai ô Tiringa e anteontem tu tomou banho? não também não vai calar a boca não você não essa parte eu tiro do vídeo é só pro pão saber é peraí hoje é domingo ontem foi sábado anteontem foi sexta e na quinta tu me tomou banho? não nem na terça nem na quarta nem na quinta mas cala a boca inclusive lembrei de uma pergunta que uma página que ajudou nós no início eles divulgando o nosso trabalho porque via um trabalho eu nem sabia quem era eles mas eles pegavam lá né via o nosso trabalho e compartilhavam na internet postavam lá e automaticamente a gente foi ganhando conhecimento e mandou que eu fizesse uma pergunta pra você a página bigode grosso bigode grosso bigode grosso igual o seu não meu não é bigode grosso sim mas deixa eu fazer a pergunta eu posso fazer? eu acho rapaz que você não poderia fazer não porque você calado ainda você calado ainda está errada acredita? não é se tu quer comprar o meu botijão de gás porque o gás está muito caro e aí eu vou vender o meu botijão pra você porque agora eu vou ver se eu cozinho na vara cozinho na lenha como é essa pergunta homem? eu vou ver se eu cozinho na lenha aí é tu que está fazendo essa pergunta ou é ele? não foi ele que mandou eu te fazer essa pergunta foi você você envia uma mensagem pra esse fila da puta que quem cozinha com o botijão é a mãe dele fila da puta vai te lascar arrombado da perna corno da perna agora isso tudo isso o casador sabe é você é você o casador calma é o casador é você calma você está comprado mas eu fila da puta aí viu eu estou comprado você está comprado mas eu fila da puta agora ó nego corno fila da puta se eu te pegar eu vou te rasgar todo de faca fila da perna calma aí eu rasgo tiringa se estoura para os infernos bigode na peste é parceiro nosso e eu tenho nada que esse inferno não você já parceiro é parceiro seu mesmo não faça-me um favor não acompanha o partido meu não viu olha onde ele está ali no meio do sol numa lua dessa sem camisa o bicho é um figura mesmo né e a arara do lado dele olha lá ó eu vou dar eu vou dar trezentos e noventa e cem facadas nele quantas facadas trezentos e noventa e cem facadas eu vou dar até na cola dos pés dele está fazendo o que aí sentado nessa nessa coisinha aí tá fazendo o que aí sentado assim chega pra perto pra você ver o que brincando eu não estou rezando também não é aí estou trabalhando né e pra que que tu está fazendo isso uma hora dessa num sol quente desse e o que é que tem a ver eu faço na hora que eu quiser na hora quem marca de meu serviço é eu respeito ao lado me tirou da perna não chegue perto de Tiringa não você vai se contaminar com as mentiras dele não é bom nem você chegar perto dele é me tirou em primeiro lugar na mentira que não não corre em nada foi tudo foi tudo Lopim foi tudo Lopim não soco o mentirão aqui vem me tirou da perna vem me tirou Neto por enquanto eu não estou vendo quem faça não porque é uma porra do morador que quem está fazendo de lá para lá só faz de lá para lá para quem então não quer fazer eu ia fazer é o morador que tem aí e ele é o que teu? Neto então pronto está explicado ah está explicado ah meu amigo mas o caba não acerta o relógio dele pelo meu não e tu sentadinho aí no chão como é que está aí? eu estou achando bom estou achando ruim não ruim era se eu estivesse em pé né agora eu estou realizado é com isso aí está o que? erosado espera aí realizado realizado agora perdeu eu não perco não chão é né é se eu estivesse em pé aqui para mim está uma delícia está uma delícia para mim aqui está né eu sei que está uma delícia aqui eu sei que está doido para pegar a hemorróida para voltar lá em doutor Luiz Pinto né para fazer o examezinho né quem? tu? vai te lascar e doutor aquele fila da puta só fazer exame de morroia a situação aqui é o seguinte eu tenho uma pergunta para fazer para você de que? uma pergunta de fã dos fãs se for para a cura sem futuro não faça não porque eu já estou com cedo eu vou ficar só medo de beber água mas isso é uma infelicidade né estou filmando essa p*** é o seguinte vamos lá tu sabe o que é probabilidade? como é probabilidade? sim tu sabe o que é? sei lá que porra é probabilidade sei lá sei lá porra é probabilidade Tiringa é número probabilidade é um número são números por exemplo mas não joga sinuca joga eu não estou fazendo nada aí nessa p*** eu estou fazendo o que é meu irmão? ai tira as copas entendeu? ai entendeu o que? ai não estou entendendo nada aí nessa p*** suponhamos que a gente às vezes a gente joga para ou ímpar e às vezes a gente joga aquelas bolas que é vermelho e azul não é? é suponhamos que a gente está jogando tu matou tuas seis bolas azul e eu matei só duas bolas da minha vermelha caiu na gaveta duas bolas vermelhas minha e as seis bolas azul sua ai você vai abrir a gaveta para tirar as bolas para a gente jogar novamente correto? ah suponhamos que você vai abrir a gaveta com os olhos fechados qual a probabilidade de você pegar as minhas duas bolas? como é a história homem? como é a sua pergunta homem? aquele f*** da p*** será que ele está pensando que eu sou besta? qual a probabilidade de você pegar minhas duas bolas? agora vem cá essa pergunta está saindo da tua da tua ideia não eu estou fazendo a pergunta mas quem mandou eu te fazer essa pergunta foi a página turbo comédia porque o povo não entendeu não não entendeu? não quem não entendeu é porque é idiota mesmo que nem você e você também que você que está ligando para esses cornos? eu não tenho nada você também se liga foi? foi rapaz você me diga aquele corno filho de rapariga viu? que sabe quem é que tem a probabilidade de pegar é a rapariga da mãe dele e a fêmea dele e as irmãs dele daquele filho da p*** diga ele ô pai dele diga ele que vai pra p*** que pariu filho de rapariga vai caçote por fazer arrombado e tu está indo para onde? vai com a nossa bota eu não quero fazer por inferno arruma porra tu tem encontro hoje? tem tu tem encontro hoje? eu tenho tu tem encontro hoje Tiringa? tem tem tu tem encontro hoje? tem porra com quem? com satanás com satanás mas deve ser mesmo viu? calma aí porra ô Tiringa mas calma aí ó Tiringa só responde aí o que o povo tem que fazer ninguém se inscreve nessa porra não tu é doida eu vim deixar um recado com o Tiringa eu já sei que ele anda falando de mulher dos outros ela que é que essa quenga está querendo não sei o que pois é você toma cuidado com esses negócios esses palavrados seus negócio de quenga você respeita mulher dos outros e você falou da mulher minha e você se aprepara que eu estou chegando já sei onde você mora teve até a faca de vovô não é assim que você falou e não vai demorar nós vamos se cruzar já sei tudinho seu filho agora você mexeu com chuva verdadeiro igual vocês falam vem aí tu lembra daquela menina lá que mandou a fazer a pergunta pra tu a Tainara Costa sim sim eu já vi umas umas merda aqui no celular aqui eu já vi aqui já viu aí já já vi você viu o que o marido dela mandou falar pra você não isso ali pra mim é moleza agora pra ele eu tenho essa aqui e tem esse panivetinho aqui lascar a cabeça dele lascar ela em banda e tirar a merda que ele tem na cabeça e tomar água de couro ah tá porra quando chega lá eu vou cortar aquelas canelas que aqui eu aprendi foi com vovô boa e corno aqui a gente corta é pelas pontas só tem dois horários pra nós é de dia e de noite eu tô esperando ele aqui e se ele não tiver condição de vir manda o número da conta manda eu colocar o dinheiro que manda ele vim essa daqui se eu der um um trai nele vai ser pra de remédio que ela faz porque ele é muito e como é que ele morre é a mulher dele eu fico com questão pra mulher dele fazer pergunta dessas piadinhas que ele é muito equeira e ele é muito ecorno eu quero encher o rabo dele de bala ó tá vendo esse chifre aqui isso aqui eu já cortei na cabeça de um corno o dele eu vou fazer um derrante que o chifre dele é muito grande se eu vier o portão eu vou deixar aberto pra ele entrar viu aquela arrombada quer monitorar o chifre dele aqui manda ele aprender como é que faz que eu fingi faz com vovô não faz com aqueles labais lá não e aquela faca que ele mostrou aquela faca de corta a pão não eu te conheço não adianta ficar assim não 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 eu tô tranquilo eu te conheço aqui é aqui eu vou te falar coisa é madeira de dar no cão e ele tá pegado é com o ferro o ferro do portão do inferno sou eu viu aperte diga que não fico não fico só dando promessa não venha mesmo que eu tô achando que ele tem muita o que o trator tem a roda grande beleza legal beleza tá bom então pode considerar que tá dado o recado pode diga ele que ele tem muito é que o trator tem a roda grande tu se vinga tu gosta de vingança agora tá aí eu eu te digo a você pra fazer o mal a um eu sou pior que ele não chama de treino vai numa areia aí negão eu pego numa areia aqui que falhou a gerola que as araras estão acabando sei lá e essa pelezinha de jacaré aqui é pro modo de eu tô me bronzeando eu já ando assim e dá uma fuga a camisa não acaba dá uma fuga a camisa e se bronzear se bronzear e dá um tempo a camisa pelo jeito de eu me andar eu não nego eu estou desconfiado que essa taba leva prego Jonas Souza ele é de Fortaleza ele mandou perguntar pra você ele falou que foi pro litoral litoral lá de Fortaleza ele foi pro litoral na sexta-feira e voltou na segunda aí ele mandou perguntar quantos dias ele ficou litorando um é? quantos dias ele passou litorando mas que ele não é besta não vai diga ele que vai se lascar porque ele não é de lá de 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 litorando não é? ele perguntou quantos dias ele ficou litorando de lá do litoral ele foi pro inferno viu? e lá do lá no inferno lá os satanás litoraram ele diga a ele que ele vai fazer essa pergunta que pariu ele? calma poxa não é calma não rapaz você pergunta e ele não deve fazer não aquela porra? pera aí, pera aí tem outra pergunta não, mas é de jeito aí? não, é porque a gente besta o cabra tem que falar ele falou que foi cozinhar uns ovos e um deles quando ele quebrou antes de cozinhar tinha um pintinho dentro aí ele falou já pensou seu cozinho com pinto dentro? isso é a pergunta dele mandar fazer se ele cozinha com pinto dentro da 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 puta que pariu ele e sabe dele que é do só se ele cozinha o pinto dentro na puta que pariu ela é uma mulher dele ele não tem mulher não mas me diga uma coisa tu tá ficando idiota ou besta ou quer fazer tudo mais besta? tiringa essa é a última pra finalizar olha veja o que você vai perguntar você veja o que você vai perguntar porque se for pergunta sem futuro por favor não faça não não, não sou eu não quem tá perguntando quem tá mandando perguntar se for coisa sem futuro que vem de lá pra cá você não faça não que eles estão lhe botando você pra pegar num palmelado de bosta viu? rapaz você coitado eu já vou ali eu tô ali rasteando bem devagarzinho na hora que ele pega você numa faia você vai se lascar toda demais ele falou que tem duas cachorras pra doação a cadela dele pariu e sobrou duas fêmeas e ele quer fazer doação só que elas são bem parecidas porém uma tem pinta na cara e outra tem umas pintinhas no rabo aí ele mandou perguntar pra você se você prefere a pintada na cara ou pintada no rabo você diga a ele que nem de cachorro eu gosto ele pega a cachorra que ele quer doar a doi pra puta que pariu ele ou pra mulher dele aquele fela da fudinho você sabe uma coisa olha puxa e vão te embora daqui dentro da roça desabe, desabe eu vou abrir a cancela eu vou abrir a cancela não, calma, calma, não, não, calma deixa eu falar uma coisa tu tem uma pergunta aqui de um fanzaço mandou uma pergunta pra você aqui de novo? uma pergunta agora pro cara e W agora ele pediu uma coisa não vê que o cara não tá baixando pra cá não não vê não calma você nem viu ainda a pergunta eu posso mostrar pra você? pode, pode, mostre você nem viu a pergunta ainda? olha aqui ó quem mandou essa pergunta pra você presta atenção vem cá e aí tiringa e aí charles tudo bem com vocês? o Henrique passando aqui pra parabenizar o trabalho de vocês pra falar que eu me divirto muito aqui em casa aqui é diversão aqui de casa saudade ringa ah é um cabra da punga né é uma consideração da punga é um consideramento da goia pra falar se eu posso ir aí inserir a tarefa na chave é pra fazer um churrasco aí pra eu pra falar pro tiringa se ele entra com a carne que eu vou entrar com a linguiça será que eu posso tiringa? abraço tamo junto como é esse negócio aí homem 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 eu vou te falar uma coisa o cabra tá vendo muita coisa aqui viu eu já tenho liberdade a esse pilanta ó mainha tu sabe uma coisa tu fica com tua escaturinha por aí e não vem a perder assunto de linguiça dentro de churrasca aqui não porque senão tu vai se desmantar lá mais eu viu tiringa essa é a última pra finalizar olha veja o que é que você vai perguntar viu você veja o que é que você vai perguntar porque se for pergunta sem futuro por favor não faça não 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 sou eu não quem está perguntando quem está mandando perguntar ah pois se for coisa sem futuro que vem de lá pra cá você não faça não porque eles estão lhe botando você pra pegar num palmelado de bosta viu calma tiringa calma não senhor calma você agora lá escutar não rapaz não pode não você sabe quem é ele quem que é ele Hugo Henrique daquela música que você vive escutando no seu carro é será que cabe eu nessa mala é a música da mala agora sim e aí você sabe uma coisa vai cuidar de suas maldinhas que é o melhor que você faz não vem com assunto de linguiça pra cá mas você vai se desmantar lá mais eu viu se é brinquedo sem ser onda se é pilantra ah tu uma porra eu sou eu te abençudo calma tiringa olha aqui eu vou ficar nessa mesa ó tira o meu mão daí dessa porra tira o meu mão calma né pão pode tirar pode tirar pode tirar eu faço a brincar agora com você ó tiringa vim tu tá vendo eu não te falei que ia morrer mas se você ter falado que ia morrer eles não eram mortos e quem matou isso aqui sabe quem foi quem foi seu joio é você é o seu joio é o seu joio quem já viu dizer que um pé de mamão desse tamanho arrancar de um lugar e mudar pra outro ele segura após eu vou lhe mostrar se ele tá aqui e não segura mas tu não é o brabão bichão não ele tem uma coisa valeu que foi a bagaceira que eu fiz com ele mas isso é uma infelicidade né amig agora você faça um favor ah pra ele segurar você faça um favor quando você passar aqui você não olhe pra esse lado sobe pro lado da parede sobe lá pro lado da parede não olhe pra cá não então foi meu oi que matou seu oi seu oi seu oi é um papalagata da festa papalagata a de maria é uma fã do nosso trabalho falou que admira muito o seu trabalho e mandou fazer uma pergunta pra você agora sua pergunta que pergunta é essa? é uma pergunta de uma fã não ela pode ser fã pode ser ela pode ser até sim eu não sei não eu quero saber da pergunta o que é a pergunta que porra de mulher mulher é o pior que tem? a pergunta o que é? então tá bom venha pra cá que eu quero mostrar aqui que a posição aqui pra mostrar fica melhor olha aqui ó presta atenção aqui ó oi Tiringa tudo bem? eu gostaria de tirar uma dúvida eu tenho observado nos outros vídeos que você vive com esse palito na boca mas eu queria saber se é mania sua costume foi porque você gosta de tirar pau na boca mas como é a história? pelo jeito de eu me andar eu não nego eu estou desconfiado que essa taba leva prego me diga uma coisa essa quenga como ela fez essa pergunta? primeira pergunta ela fez você gosta de estar com palito na boca agora vem com história de pau na boca sabe quem gosta de pau na boca? é teu máximo quenga da pé eu te liga é que eu te liga não olha você sabe uma coisa? saia fora dessa não se meta não que essa quenga como é que essa quenga vem fazer uma pergunta dessa ai? mas tu está com o pau na boca? é e eu não te liga e o que é que tem? é que é um palito que é um palito que eu estou com ele na boca e o que é que tem a ver com isso? que é aquele filho da peste? até ninguém até ninguém me enganar com ele pensava que era um caba bom isso ai é muito assafado cobre o que? não vai num de outro após olha aqui tome e você está me xingando por que? você me conhece? conhece meu marido? acho que não né? porque se você conhecesse você não ficaria me xingando enquanto eu vou pedir meu marido para ir atrás de você seu nego safado medro você fala demais não faz nada manda manda esse corno vim para aqui manda esse corno vim para aqui que vai ser até uma boa para tu porque eu vou cortar o quinto dele aqui de faca viu? sua quenga e é quenga mesmo e ele é um caba safado um corno olha o chapéu de otário onde eu estou com ele ali olha mostra aqui chapéu de otário é marreta viu? e vai meter tudo na nuca olha a tiringa olha 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 quase rasgou o cano enfiou mesmo bicho olha olha a tua faca maluco olha a tua faca bicha olha mas por que que tu jogou assim? isso significa o que? te dá as duas uma aqui ou eu ou eu ou ninguém aqui nessa porra e aqui não fica nem você se cimar não fica aqui nessa porra aqui seu cimar nem você não fica aqui acredita? mas para que a tiringa? mas para que não? é porque eu estou dizendo a você ô negão não negão não e tu voltou até a usar a camisa de vovô? eu achei o que que tem a ver? não aqui é porque quando eu vejo ela quando eu boto ela o espírito dele já está no inferno aí o coda de cão com a chulera tudo lá tu jogou essa faca com toda essa raiva isso significa o sabe o que é o que significa aqui? que se eu pegar assim ela ia meter no titelo dela assim joga de capa pode pegar no titelo dela para estar no espiado ô tiringa mas vem cá ela é inscrita no canal ela pode ser não se inscreva não tira teu nome daí filho da fé o marido dela também é inscrito após também outra arrombada também sai fora vai rastrear pela inscrição que ele é inscrito e vai vir aqui falar com você diga aí vem fila da puta tu se vinga tu gosta de vingança ah fora está aí eu hã eu só digo a você para fazer o mau a unha eu sou piando que eu vou chamar de 3 dias a pergunta do pessoal veio de diretamente de São Paulo ah logo de onde? de São Paulo? é lá em São Paulo só tem só tem corona corona? lá só tem corona naquela festa não quero nem conversa com ele olha essas perguntas aí pode fazer até de longe tira o celular do pé de Deus que está contaminado de corona sem ele falar aí no celular de lá vai pegar no celular aqui vai pegar no celular a corona vai pegar aí pelo wi-fi pega o que? a corona todo mundo sabe o que é a corona não rapaz aquilo é pior que a rádio não não fala porque não sabe rapaz porque você não sabe você não sabe mesmo ah pois pronto deixa eu saber não é porque não sabe mesmo pois pronto e você tem nada a ver que eu sabe você tem nada a ver que eu não sabe mas porque você não sabe você não fala que é bom de conta toma de lascar fala Tiringa o rei de Serra Talhada aqui quem fala é Rodrigo sou de Osasso São Paulo capital e todos nós aqui em casa somos muito fãs do trabalho que você e o Charles tem realizando aí no canal principalmente o meu pai ele gostaria que você mandasse um abraço pra ele o nome dele é Cuca Cuca Beludo se você puder mandar pra ele um abraço querida tamo junto nós tem um barco de Cuca Cabinudo traga esse fila da esse Cuca pra cá que eu quero depilar o com esse peço de faca aqui filho de rapariga corno da pé ei tem um provérbio que diz que cor de bebo não tem dono já pois se a gente você bicho que é gente boa demais não é porque a coisa tem que ser assim como meus fãs vocês me deram uma oportunidade então eu posso dar uma oportunidade pra qualquer outro passeio é passeio né ô bicho o cara quando é de verdade ele é de verdade rapaz olha rapaz olha escuta aqui que história é essa que você está me xingando você está louco que nós não tem medo de faquinha de morro não rapaz que nós resolve de outro jeito ah se vai dar se vai dar se vai dar do mundo da mole mentiroso vem pra cá corno vem pra cá corno que eu quero te mostrar como é pra ver pra tu ver o resultado pra eu te cortar de com essa faca aqui vou gastar com essa faca vem filho da peste filho de rapariga da peste vai pro inferno e tu ta indo pra onde porra rapaz eu vou passar pra cá eu vou passar pra cá não vem pra cá não vem se abrir pra cá não só pra eu não pra eu tirar pra eu tirar ele do sentido hoje eu não durmo só pensando em me dar facada nele e vocês querem saber de uma coisa peguem descendo que subindo é contramão que eu vou fechar minha porta e vou me deitar vou ficar aqui vou esperar a reação vai dentro pela babu e fica assim corno e vem filho de rapariga pra cá porra ah se vai roubar o inferno ele é casado viu eu quero é que nós se lascar você que faz tudo a força a força a força é quem faz a união é quem faz a força é quem faz a união né é é tá bom ah falar nisso deixa eu te falar não jogar aqui não ô Tiringa tu lembra aqueles ovos que tu me deu ontem pra eu levar pra casa lembro onde tu pegou aqueles ovos acho que eu peguei lá na noite nuninho ah pois aqueles ovos quando eu eu fui cozinhar hoje de manhã pra tomar café você não sabe eu senti ele meio estranho e eu quebrei um aí quando eu quebrei um já tinha um pintinho dentro agora tu já pensou se eu cozinho com o pinto dentro ah me vai pra puta que pariu tu me vai eu fui pra isso hein e você também é outro piloto viu eu vou você que traz essas porra pra cá não pega mais vai terminar a embarcação desse ovos calma 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 é bonito mesmo que desespero da porra esse ovos não porque quando eu vou na viagem meu amigo eu vou direto na viagem não fico com o caminho paia na estrada fazendo o que? sendo idiota é um cara que tá na mídia aí conterrando nosso lá de Petrolina meu conterrando e aqui é o seguinte ó presta atenção aqui pra você entender qual que é a mensagem que ele mandou pra você Tiringa essa é a última pra finalizar olha veja o que você vai perguntar você veja o que você vai perguntar porque se for pergunta sem futuro por favor não faça não 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 sou eu não quem tá perguntando quem tá mandando perguntar se for coisa sem futuro que vem de lá pra cá você não faça não que eles tão lhe botando você pra pegar num panelado de bosta fala meu parceiro Charles e meu parceiro Tiringa sou super Odair de Petrolina super fã de vocês eu tenho uma prima chamada Paula que é muito sua fã muito sua admiradora e ela queria dar uma volta de moto com você entendeu queria que você levasse ela pra passear de moto ela não vai na frente porque ela não sabe pilotar então eu queria perguntar pra você você teria coragem de levar a Paula atrás? responde essa aí meu parceiro isso é um gado um pilota desse daí vai te lascar manda tua mãe levar a Paula da puta foi essa a pergunta me parou eu fiquei esperando a coisa é um porno também igualmente você você ele não rale nada e você não rale merda ele não é doido não não é nada ele não é doido não é não é não vai olha vai pra puta que pariu ele com você com tudo vão te lascar com a porra essa porra cuidado cuidado não isso é um negócio pra te fazer não agora eu estou realizado é com isso aí tá o que? erosado peraí tu tá o que? realizado realizado galera tem uma perguntinha aqui fresquinha pro Tiringa na verdade são duas ô Tiringa vem aqui rapidinho Tiringa que porra é? vem aqui rapidinho rapidinho agora eu estou mesmo eu estou jantando caralho do Recife que mandou fazer umas perguntas pra você isso aí é bom isso aí sabe por que? ah quem vai se arrombar todinho esse cachorro aqui por que? porque ele não está enterrado dele e tem gado no terreiro dos outros é pinto viu é você que está fazendo não sei com esses olhos de cobra morta vou tirar isso esses olhos de cobra morta tira tu sabe quem é ele quem? ele esse aqui? sim quem é ele isso aqui é um vagabundo agora eu tenho uma coisa pode fazer agora com o meu não mamão eu não vou soltar meu plato não não tá bom vem cá deixa eu olha aqui olha aqui presta atenção mas que que rapariguinha essa em futuro da peste que é tanta bichinha é só as luzideira é o que? só as luzideira é piringa vai te lascar pilatinha safada não calma aí senhor calma aí o que? é calma você é uma fuleira que porra de mulher mulher pior que tem de fundo de coração bom não não vai te lascar não não calma calma não não calma essa porra é uma fuleira é uma fuleira agora eu deixar de estar jantando mas escutar uma porra dessa ela é casada essa daí é casada é casada rapaziada eu já sei que o macho dela é um é um é um muito corno viu eu sou de recife queremos muito conhecer seu sítio e temos uma pergunta para Tiringa esse negócio vai dar errado eu to vendo que esse negócio vai dar errado oxi vai dar errado Tiringa o sonho do meu marido é andar de adquirir com você e ele gostaria de saber se você pode andar com ele na beirada só com você viu Tiringa na beirada você vai andar na beirada sabe de quem da puta que lhe pariu seu corno filho de rapariga tu segura essa galinha tua que meu garoto ta solto viu tu é doido que bicho é boa da perna tá doido mostra de novo ai corte o resultado dela de novo tu arrumou uma nega agora em arco verde é e arrumada toda semana ele arruma uma nega em cidade diferente o bicho ta arrumando nega de trouxa mesmo que tu é muito é gaiudo corno ô Tiringa é uma família inteira eu adio nada com esse rebanho de isso ai é um rebanho de corno pois pois é a grande willafania é tudo são corno tu dobas essas porra nãos falando são tu puto essas pedras não é sério já é para porra aleluia você é com esse pedra com tudo ô Tiringa tu é doido é maluco tiramente tus de velho você com esse rebanho de corno salto Jenkins esse cabra ai é muito é corno isso desse de rapariga deu De novo? Que tal a pergunta da festa é essa? Calma rapaz, oxê. Não, pô, isso nem certo mais, pô. Mas tu já está estressado? Não, não estou estressado não, porque todo dia, todo dia se possível. Pô, eu tenho doente, pô. Eu já sei porque é que tu está estressado, é assim a falta do fumo, né? É, não, é, não. É porque tem que ser assim mesmo, pô. A coisa está bom, vamos lá, ó. Diga, diga. Eu vou aceitar ouvir ovo. Ó, xê. Ovo. Não, rapaz, é do computador. Ovo e ovo de urna. Nossa, vai para a contagem da rua mesmo. Ovo e ovo de urna. Ah, mas que isso, irmão? Pô, com vida nem lembrado, né? É, então eu vou te falar. Vai com a festa. Com vida nem lembrado não. Com vida nem lembrado. É, não. Tiringa, me tira uma dúvida, por favor. Se o sapo anda, como que arranca a minha? Mas quem foi que mandou fazer essa pergunta? Gabriela do Carmo. Gabriela não. Eu já sei que é uma queca. Diga a ela. Diga a essa queca. Que ela venha para aqui para ensinar como é que arranca a minha. Diga a ela que vai caçar o que fazer. Aquela vagabunda. Calma, o coração, o coração. Que coração, rapaz. Que coração, rapaz. Vai, vai, vai. Para onde eu vou? Para a casa do caralho. Nesse caso aí, como é que fica a descendência de vovê? Não, agora para dizer que agora acabou tudo. Agora está tudo escandalizado. Oh, tem mais uma aqui, ó. De novo. Essa aqui quem mandou para você foi o nosso vizinho aqui. E lá eles tem muita criação. Na época de São João, vocês matavam bichos lá? Oxe, toda a vida. Toda a vida matando. Fazia buchada. Mata, mata. Poxa, galinha. Poxa. Aí matava para pegar aquele fato ali e escorrer para fazer buchada. Fazia do fato. É. E pronto. Então ele falou que quer mandar umas buchadas para você fazer. Se você quer. Eu achei que era. De bode. De bode. Ele falou que vai mandar o fato, mas mandou perguntar se a cabeça vai no fato. É aquele feio de aquele. Diga aquele filho de uma puta. Que ele vai para a puta que pariu aquele safado. Aquele lascado. Manda o fato dele para o inferno. E ter galo no terreno dos outros é pinto, viu? É você que está fazendo. Não sei com esses olhos de cobra morta. Vou tirar. Esses olhos de cobra morta? Tira. Tu sabe quem é ele? Quem é ele? Ele. Esse aqui? Sim, quem é ele? Isso aqui é um vagabundo. Diga ele que vier para aqui. Vai bater um bichinho para aqui para eu ensinar ele. Calma. Calma, calma. Deixa que eu vou fazer uma pergunta. Diga esse histórico. Fala tempo para o inferno. Negão, então pera aí. Calma. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Nós não somos amigos? Claro que somos. Então pronto. Eu tenho um consideramento maior do mundo para você. Ah, eu também tenho para você. Eu gosto tanto de tu e tu deu? Calma. 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 Negão é o seguinte. Calma. Caio Dina. Calma. Oja. Calma. 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 E você está brabo? Mas espera aí, eu não sei se você vai continuar com essa brabeza toda... Não, eu continuo, eu sou bom aqui, ali, em qualquer canto. Se nós for caçar no mato, e você mata duas caças e eu não mato nenhuma, você me dá alguma? Não, não está. Por a amizade, a consideração que nós temos, eu dou todas as duas. Aí tu matou um jacu e um cujá, qual dos dois tu me dá? Uma história. Agora, tu matou um jacu e um cujá, qual dos dois tu me dá? Ai, eu matou uma porra, tirasse para o inferno, seu filho da terra. Que conversa, rapaz, e eu nunca fui mandando votar, e quando eu volto, eu só volto para a decisão certa. E ele resolveu fazer uma doação para a gente, que ele viu que não tem aqui cacatua. Então ele doou uma para a gente, já vou mostrar para vocês aí. Outra coisa, eles têm os devidos cuidados necessários, que é preciso. Outro detalhe, galera, tudo extremamente documentado. Essa ave é uma ave que ela nasceu lá, inclusive foi chocada, como que fala? Artificialmente. A mãe botou o ovinho, eles pegam. Enfim, é o trabalho deles, eu não sei explicar muito bem. Fala para eles aí, para fazer igual ele fez aqui agora. Quando vem algum bichinho desse assim, que é para ligar, que não mata não, que deixa o bichinho lá, né? É, menino, vocês, é o seguinte, se vocês puderem, na hora que vocês verem, antes da ligação, vocês matam. Viu? É o melhor que vocês fazem. Não vai ligar para vir buscar essa miséria não, aí. Eu estava dormindo no chão, no chão sossegado. Traga um saco, aí eu venho com um saco pensando que era para levar a manga ou coisa. Atrás de uma miséria aí, eu quero negócio com essa terra, mas não se arrombar. Mas melhor que o efeito. Chega, Zeca. Chega. Aí, ó. Chega, Zeca. Chega, Zeca. Chega, nego. Ele ainda não tem muito costume comigo, porque acabou de chegar. A gente foi buscar lá em Recife, no aeroporto. Chega, Zeca. Chega, Zeca. Isso aí, aí, Tiringa. É um bom presente, viu? O que que você achou? Acaba de um bom coração. Acaba de primeira pancada aí. Primeira pancada. Porque o Acaba, o Acaba de fora. A doar um negócio desse para a gente aqui que nem conhece. Os outros também deviam seguir o mesmo rumo. São Acaba legais da porra, bicho. Você viu? Tem uma coisa, o Acaba tem que elogiar aí, porque merece, né? Correto. Acaba de um, Capitão, é o que? Capitão Tenente. Capitão Tenente da Marinha do Brasil. E pode ser duas coisas assim, Capitão e Tenente. Pode, pode. Agora, para finalizar, Tiringa, é o seguinte. Ele falou que você não fique triste, que essa Cacatu ele doou para mim. Mas como ele ainda é pequeno, ele não tem uma condição legal, então ele não pode fazer dois presentes de uma única vez. Ele não pode tirar duas aves, que custa caro. Então ele falou que o seu presente vai vir logo agora, em seguida. Ele está esperando nascer. Vai nascer. Acaba, macho da porra. Aí é que é homem. Vai doar para você também. Vai? E vai trazer pessoalmente, quando acabar essa quarentena. Pronto. Valeu aí, meu irmão. Deus lhe proteja e lhe ajude, que nunca lhe falte. Obrigado, meu Deus. Porque eu sempre falo, ninguém é obrigado a assumir compromisso. Mas quando assume, é obrigado a cumprir. É outro desse aí? Não. É uma que a gente... Essa a gente não tem, mas a gente já tem. Agora é uma outra que a gente também ainda não tem aqui na chácara. Só que ele está na dúvida, que o portão está sempre fechado aqui, não é isso? É. Mas aí você tem condição de abrir para ele? A hora que ele chegar aqui, você abre o portão para ele, o portão. Ele quer entrar? Sim. O portão. Abre. Pois pronto. Ele falou que vai vir com... Você abre o portão e vem na frente e ele vem cutucando atrás. Eu vou dar 396 facadas neles. Quantas facadas? 396 facadas. Eu vou dar até na cola dos pés dele. Mocototo. Tudo calmo. Vou deixar até a cabeça do dedo dele. Ele perguntou aqui quantas facadas tu vai dar em meu? Entra aí. Ah, me diga uma coisa. Ele mandou dizer isso mesmo? Mandou dizer. Ah, pois pega esse filho de rapariga. Pega o tucano dele, meta-se nos infernos, filho da peste. Tu vale nada, miserável. Tu é um filho da peste. Se estoura para os infernos. Eu queria que tu estava elogiando o cara agora. Eu queria que tu estava elogiando essa porra. Tu está jogando documento fora. Mano, caga essa porra aí. Mano, leva essa bosta a entregar e lá. Acaba safaba. Acaba com essa situação de uma boa, uma boa. E terminando um negócio desse aí. Vem fila lá. Olha o que eu quero tomar. Como é que faz? Arrouba. Eu vou olhar para você. Eu conheço mentirosos por olhando por som branco. Tiringa, eu tenho uma curiosidade. Lá em Petrola, eu estou querendo fazer uma cerca. E eu queria saber quantas varas tu levou para fazer um quilombre de cerca. Como é que estou? Um quilombre de cerca assim. Quantas varas tu levou? Me diz uma coisa. Isso é pergunta que tu fazia, hein? Por que tu não vai fazer essa pergunta a teu pai? Acaba. 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 Fila gota serena. Acaba sobrando para mim, eu não falei nada não. Acaba porra. Acaba porra. Tudo aqui. Acaba. É, mas ele fica na frente. Um quilombre de cerca. Um quilombre de cerca. Não, não. Vai te lascar? Não, não. Calma, calma. Não, não. Eu te conheço. Não adianta ficar assim, não. Não, não. Eu estou tranquilo. Eu te conheço. Faça isso por favor. Se acalve. Mas por favor, responda a pergunta. Quantas varas eu meio? Acaba até você também. Tu sabe o que? Vai embora daqui sua serigata da peste. Pode, pode embora. Caramba, Tiringa! Caramba, caralho! O que que você fazê? Ô Tiringa! Que porra de eu? Está fazendo o que aí? Estou trabalhando, meu homem. Você não está vendo não? Pergunta de que? É... Pergunta sobre... Tu não falou que era que laçava? Oi? Tu laçava mesmo? Tu laçava não. Eu laço. Então, ele inclusive fez um convite para a gente. Eu acho que... Está bom assim a imagem? Está escuro. Vem mais para cá. Vamos mudar de posição aqui. Assim está melhor. Está bom assim? Ele mandou uma pergunta. Ele mandou um convite para a gente para fazer uma visita para eles lá na fazenda dele. Eles criam muito cavalo. Cavalo... Cavalo top. Quem chegar para o derradeiro come bosta de carne. Tu é doida! Tem uma turma grande lá deles que trabalha com negócio de laço. Laço, laço comprido. É uma turma grade. Ele mandou essa pergunta para você, ó. Beleza? É... Fiquei sabendo que você era o cava da roça, cara. Agora você está pra cidade, está rico, né? Só me tiram a dúvida. Dizem que você era muito bom laçador, cara. Fiquei sabendo que você laçava demais. Você era bom a medida. E eu queria só te fazer uma pergunta. O laço que você usava para laçar era do grosso ou era do fino? Ele... Ele é muita cor. Ele é capitão. Capitão. Ele é corno. Corno. Fim de rapariga. Ei, você tem noção de com quem? Você está doido? Ei, você tem o quê? Você está doido, rapaziada? Esse é um filho de rapariga. Concegador. Ele é casado. Casado, rapaziada por uma quebra. A mulher dele é uma quebra. Não diga isso. Você está doido. Esse filho de rapariga não tem o que fazer não, hein? Como é que ele veio fazer uma pergunta dessas? Vem logo com a história. Ah, você hoje é rico. O laço que você fazia. Ó, tu sabe uma coisa? Fala da puta. Tu vai se lascar da puta que pariu. Vai procurar o que tu fazer, vagabundo. Ele é laçador. Ei, você já tem nada que ser laçado dele para tirar a boca do rapaz. Vai te lascar por uma porra que você fazia. Olha aqui, olha aqui. Oxe. Não, mas deixa eu falar uma coisa para você. É sério. O que é que está acontecendo com você? Não, porque eu estou com raiva. Eu tenho raiva atrás da minha sombra. Caramba, safado. É de um passo. Você é pesa sua. Eu só te fiz uma pergunta. Se você laçava com grosso ou com fino? Seu bosta, seu chifrudo. Chifrudo? Você fica com muita moeda. Se eu não vou pegar a tropa daqui a pouco. Eles vão laçar você pelo chifre, seu chifrudão. Ou não? Você vai laçar por um chifre seu pai, viu? Seu pai. Você vai laçar por um chifre seu pai, viu? Filha da puta. Esse arrombado. Caramba, safado. Agora, tu vem para cá, filha da puta. Que eu quero te ensinar como é que tu vai. Que eu quero cortar o teu chifre com esse ferrado, com esse faconzinho aqui. Tá vendo? Ai, não. Ai, eu estou fora. Aquele cara da puta. Será que ele está pensando que eu sou besta, é? Mas tu viu que ele é todo musculento? É musculento. É musculento. Esse cascarreto aí. Tu não briga de cu de pobre. Isso aí não é um gato em outro. Eu não disse a você que você vinha para cá só para trabalho. Você sabe o que vai se embora. Vai, vai, vai se embora. O cara só perguntou se você laça com o fino ou laça com o grosso. Eu, quem laça com o fino e com o grosso é a porra. Que pariu? Corre na pé. Mas tu não é o brabão, bichão? Não, ele tem uma coisa. Valeu. Foi a bagaceira que eu fiz com ele. Se eu pegar ele, eu vou tirar você. Ah. Só Deus. Só os cão dos infernos. O satanás. A boba do rato. É quem interrompe e não mata ele. Oh, Tiringa. Oi. Acorda, porra. Oxe, vai morto. E se ela está dormindo? O que foi, irmão? Vem cá, porra. Bom dia para você também. E aí? Dormindo até essa hora por quê? Você não dorme até essa hora? Mas eu dormi tarde só porra essa noite, irmão. Dormi tarde? Tu estava na festa? Não. Tomou uma? Não. Eu sou de tomar cachaça, irmão. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Mas eu estava aqui e estava conversando com o vovô, irmão. Conversando com o vovô? É. Puta que pariu. Pronto. Vovô morreu tem quantos anos? Mas não importa. Não interessa saber. Eu quero saber se a gente tem compromisso e tem contato. Ó, bicho. É sério, cara. Tu está... Tu tem que fazer tratamento. Oxe, agora, olha lá. Tratamento de quê? De cabeça. De cabeça é uma porra. De psicológico. Oxe. Psicológico é uma gota. Acaba de dizer que não viu. O vovô era o guichão mesmo, viu? Oxe, era. O vovô era o guichão. Era profissa. Que dali já nasceu com o dom. Que dali já nasceu com o dom. Nasceu com o dom da mentira, não foi? Da mentira? Eu tenho um recado que mandava para você aqui. Um recado. Não, rapaz. Você vinha incomodar o cabão. Olha a beça para vir atrás de um recado. Homem é... Eu vou dizer uma coisa. É xarope mesmo, viu? Xarope? Para se lascar, mano. Mas você quer saber pelo menos quem é? Quem peixe é? Eu digo. Bora, vai. Vai dizer, homem. Não vou dizer, não. Ah, então. Então eu vou dormir. Se é para dizer o que eu disse... Eu não chamou. Eu não disse, porra. Fica para... Não, 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 não. Cadê ele? Não, mas aí pode vir dar um problema. Não é para mim mesmo. Calma. Acho que eu vou ficar esperando para o maçado, homem. Que maçada da fé que acha, homem? Então, espera aí, ó. Não sei se eu digo. Ah! Oh, diga logo essa bolão, homem. Não é nem 8 horas ainda, mas eu perro, homem. Por nossa senhora, homem. Deixa eu falar uma coisa para tu. Quem é o cara que você curte sempre as vaquejadas? Que você gosta das músicas de vaquejadas? Manda volta? Sim. Aí foi ele que mandou fazer pergunta? Foi. E ele não teve o que fazer também, não. Manda fazer uma pergunta logo. Bem cedinho. Não podia vir mais... Meio que era patado, não. Vai, cara. Só que tu fazia, filho da fé. Me tirou o safado. Me tirou o safado. Ai, estou susturado. Filho de perna. Rapunha, então diga logo essa porra. Que eu... Já me levantei outro momento. Rapunha, não vou dizer também, não. Que você está muito charro. Rapunha... Rapunha... Ô, você diga logo essa peça, homem. Rapunha, rapunha. Rapunha, rapunha. Rapunha, rapunha. Rapunha, rapunha. Rapunha, rapunha. Você diga logo esse meu homem está aí. Ele está aqui na porta. Não sei se eu digo. Ainda. Não sei se... Não vai dizer, não. Não sei se eu digo. Ô, diga logo essa porra, homem. Tá bom, eu vou dizer. Diga, 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 diga. Não, eu não vou dizer, não. Diga esse caralho nessa peça, homem. Quer saber mesmo? Diga, diga. Eu digo. Diga essa porra, homem. Eu digo. Diga esse caralho, homem. Você vai falar, homem. Se você quer dizer, não me abraço, não. Para dizer que a nossa live será amanhã, eu estava pensando em colocar de cinco e meia da tarde. Mas eu quero que você assista e sei que você dorme cedo. Eu acho que vou botar de quatro. Você prefere de quatro, Tiringa? Rapaz. Como é que esse caralho é safado? Acorda o caralho, não olha a pessoa para fazer uma pergunta dessa. Ó, tu sabe, tu sabe que vai botar de quatro? Sabe quem? Tua mãe. Filho de uma ronca e força da porra. Fela da força. Vai te lascar a roubada. E você também é outro piloto, viu? Eu vou ser quem traz essas porra para cá. Não pega mais, não pega. Vai terminar e bagaçando esse ócio. Esse negócio vai dar errado. Eu estou vendo que esse negócio vai dar errado. Oxi. Vai dar errado. Por que tu não falou que gosta das músicas dele? Eu gostava. Mas... Eu gostava. Mas agora para diante, para mim você se arrombou. O que você faz lá da puta? Pode tomar nos infernos. Seu filho da terra. E sabe uma coisa? Vamos fazer o seguinte. Vá-se embora. Vá-se embora que eu vou me deitar. Eu vou me deitar que eu... 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 Acordou uma hora dessa. Só mais uma. Só mais uma dele. Dele? É dele? É. Olha. Se estou para o inferno ele, com você que... Desala. Vá-se embora. Oi. Oi. O que é esse filho de rapariga? Mas ninguém fala. Ninguém fala não. E agora? Ah, isso não é uma miséria? Um negócio desse não é uma peste? Eu vou postar no canal mostrando o que você falou dele, viu? Bote, bote. Quem eu tenho nada com isso aí? Quem eu tenho nada com isso? Vou dizer. Eu vou... Pode dizer essa porra que eu tenho nada com isso. Manda um abraço para ele. Manda um abraço. Ele é nosso amigo. O abraço que eu vou mandar para você é que você vá para a casa do Bota Serena. Seu filho da peste. Viu? Seu arrombado. E ninguém se inscreva na porra desse canal aí não. Não se inscreva não. E nem vai assistir like dele não. Deixa ele se lascar. Esse filho da puta. O povo tem que fazer o que? Isso aí vocês... Clica o dedo. Deixa o likezinho. Vai lá no sininho. E bota para arrombar. Que isso aí que eu estou contando não é mentira não. É verdade. Tem uma pergunta de um fanzaço seu. Mandou fazer para você uma pergunta aqui. Eu sou fã dele. E ele é fanosso. Fanzaço seu. E mandou fazer uma pergunta para você. Você não pode responder a pergunta dele não? Não. Então eu respondo. Agora eu acho que esteja errado isso aí. Tá não. Quem mandou essa pergunta para você foi Zé Felipe Cantor. Ele é filho do Leonardo. Oh Leonardo eu sou fã de Leonardo. Volto mesmo a beber muita cachaça escutando as cartilhas dele viu. Após pronto é filho do Leonardo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar. Eu vou liberar hoje uma cachaça. Hoje. Hoje. Ah. Aqui para dentro. Aqui para dentro não libera não. Nós. Não libera cachaça. Aqui olha. Quem está pedindo é nós. Quem está pedindo o que aí? Para não liberar cachaça aqui para dentro. Trabalhar é trabalhar. E beber é difícil. Fala nisso. Vamos lá terminar nossa parte aqui. Não para aí. Você não está começando ninguém. Escuta a conversa meu amigo. Deixa eu ver isso. Porque se eu vou pegar um vagabundo eu vou mandar ele para a puta que pariu. Não tenha calma. Você não viu ainda. Lógico logo na certeza. Você não viu ainda. Não mano. Vamos lá. Meu parceiro Tiringa. Olha. Tem vários fãs aqui em Goiânia. Eu sou um grande fã seu. E eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para você rapaz. O seguinte. O vento que vem do litoral. Ele vem litoral aqui? Não. Estou dizendo a você. Vai para a puta que pariu. Vai para a puta. Quem faz isso de miséria aqui de rapaziada? E o rapaziada da peste de bomba que ele escreveu meu. Esse sapiota não puxou o pai dele não. O pai dele é um homem. Agora esse pilantra aí. Isso é um pilantra. Vamos fazer o seguinte. Você vai simbora para a casa do caralho. Para pé. Que eu vou embora. Deixa essa fã ligada aí. Ô Tiringa. Que porra você lava. Calma. Eu só quero saber. Que que eu quero saber da puta que faz o fã do pai dele. Mas o que? O fã do pai dele. Você não fala que o pai dele é um homem? Mas ele é um pilantra mesmo. Eu não sou um pilantra aí não. Eu não sou um pilantra aí não. Eu não sou um pilantra aí não. Não. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É sério. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo com você? Não. Porque eu não sei por Deus. Uma hora que eu estou com raiva. Eu tenho raiva atrás da minha sombra. Tem umas perguntas para te fazer Tiringa. Mas vem lá. Vem cá. Hã? Não é pergunta sem futuro não né? Não. É pergunta dos seus fãs. Ué. Quem manda você ser assim? Ô pessoal. Está tudo doido por você aí. Não é doido não. É um negócio aí. Porque tem cada tipo de pergunta aí que eu vou te falar uma coisa. Só acaba por merda. O caba ainda perde alguma coisa. Não. É porque a gente vê que o caba tem palestra. O que que tu está fazendo aí? Estou cortando uma palma aqui para o modo de plantar. Ajeitando uma palma aqui no começo de formar o cove. Pronto. Eu concordo assim. Agora nessa pergunta. Você está todo musculentinho né? Também tem razão. Você fazendo musculagem todo dia né? Agora eu fico lascado aqui. Cortando palma nessa porra com as mãos cheias de coisa. E você ainda vem com um negócio de pergunta para fazer. Agora se for pergunta sem futuro. Se ligue viu. Se ligue que eu agora estou preparado. Ah tu. Esse aí é o facão que o teu fã te deu. Que tu botou ele pra fora. É essa mesma coisa. Isso aqui não é para cortar não. Não sabe? Isso aqui é para eu dar para nada acima. Que eu vejo a tapa na caixa rua fora. O que está acontecendo aqui? Ai vai sobrar para eu. Eu desmoro e eu resolvo. Fica tranquilo. Você. Eu desmoro. Porque o seguidor tem que fazer o que? Apolar o dedo. Porque eu quero ver bombar mesmo. Eu quero ver o canal pré passar de um milhão. Primeira pergunta quem fez foi Paulo Henrique de Morrinhos Goiás. Ele falou que viu num vídeo seu que você está fazendo parte do programa do Masterchef. É. Aí ele perguntou se você sabe fazer vitamina. Isso aí. Só fazer vitamina? Eu te passo. Após ele perguntou se você batia uma com uma mão para ele. Como é a história? Se você batia uma vitamina com uma mão para ele. Fuboca. Aí ele acaba derrubando tudo mesmo. E o que é fuboca? Fuboca. Fuboca é aquele. Homem. Aquele beijinho. Safado. Que. 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 Lime dessa vida aqui. E como é que faz isso? Hein? Você diga ele que vai tomar vitamina nos infernos. Na casa da puta que pariu ele. Bater. Bater. Bater vitamina com uma mão. E ele não é besta não. Mas tu não bate uma com uma mão para ele não? Oxe. Mas vai te lascando e sai conversa depois. Diga já que ele saiu agora. Fuboca não tem o que fazer não é? Diga que ele vai ser fã do cão no inferno. Tá bom. Tá bom. Viu? Tem dois pra lá. Tem a calma. Lá não tem caixete melhorar não. Vamos dois melhorar para ver se. 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 Coisa sua. Concentra sua cabeça. Que você tá ficando doido. Você vai terminar sabão. Onde? No Juazeiro. Da onde? No Juazeiro. Aonde? No Juazeiro. No Juazeiro. Doido. Ela mandou perguntar para você. Falou que esses dias lá tava chovendo muito. Aí tem muita lama. E tá muito escorregadio. Aí ela falou que se por um acaso você fosse visitar ela de moto. E de repente você ia naquela lama. Aí tá muito escorregadio. Aí ela perguntou para você se é melhor escorregar. Ou se é melhor. Ou se é melhor cair. Quem foi que fez essa pergunta? Me diz uma coisa. Ela não tem marido não. Deve ter. Hã? Deve ter. Eu acho que não tem não. Como é que uma quenga manda fazer uma pergunta dessa. Diga a ela que minhota lá na puta que pariu ela viu. Diga aquela quenga. Ou se envia uma mensagem para aquela quenga. Que ela não está só o que fazer. Bota mesmo no cabareto e manda ela tomar de conta. Não, calma, calma. Não, não, calma. Tem mais uma pergunta. De novo? Tem mais uma pergunta. Ela falou que tem um cumpade que trabalha com vendas na própria casa. Na residência dele ele trabalha com vendas. E de vez em quando ele sai para fazer compra. E a mulher dele fica em casa. E as vezes chega um cliente. Aí ela mandou perguntar se a mulher de te engatando é a mesma coisa de te engatar. Oh, me diga. Foi ela que mandou fazer. Mandou perguntar. Diga a essa quenga. Diga a essa quenga. Que ela monta um cabaré junto com essa outra. Para uma dela ter o que fazer. Eu não li safado demais. Aquela quenga da peste. Você sabe uma coisa. Vamos embora daqui com história. Não me faça mais perguntas. Não me faça mais perguntas de jeito nenhum. Porque senão não vai dar certo. Isso é uma coisa. Vamos embora. Vá se lascar você com ele com tudo. Vá para uma porra. Vá se lascar para os infernos. Nós te engatando. Não é a mesma coisa de te engatar não. Não, pai. Vou dizer uma coisa. Você. Você. Calma falar de mim. Deus. Que liberdade. Calma, calma. Calma não. Vocês estão chateando mesmo. Vocês com essas quenga do lado da casa do caralho. Que eu não sei da dessa coré. Aí é um amigo. Aí esse daí. Você está de parabéns. Malandro é malandro. É. Agora pode. Corre. É. Ontem ele foi pintar a casa dele. Ele queria pintar de vermelho. Só que aí quando ele pintou. Saiu na cor rosa. Aí ele mandou perguntar para você. Como você é um cara entendido. Se foi a tinta errada. A tinta errada é uma mãe dele. Daquele cara da puta. Será que ele está pensando que eu sou besta? Rapaz. Esse negócio vai dar certo. Você tem uma brincadeira. Safada da peste. Poxa. A tinta errada. O que é que significa isso? A tinta errada. Poxa. A tinta errada. Diga a ele que eu não trabalho de pintor não. Ela mandou te perguntar se. Quando você. Tu chupa picolé. Tu já chupou picolé? Claro que já. Quem é que não chupa picolé? Então tá bom. Ela mandou perguntar para você. Se quando você chupa picolé. Você pega no saco ou no pau? Quem foi que mandou perguntar para a mulher? Carmen Silva. Diga essa rapariga. Que ela vai meter. Com a mãe dela. Com tudo. Aquela porra aqui. Quem pega em saco. Quem pega em saco. Quem é ela. Aquela. Aquela. Certo. Tu vai matar ele uma hora dessa. Do coração. Eu quero é que ele se arrumou. E mandou perguntar para você. Com essa nova lei. Na ortografia da língua portuguesa. Na palavra. Pica pau. O acento. Fica no pica ou no pau? Como é? Caramba. Toma com uma porra. Você com ele com tudo. Toma. Vai te lascar de pra lá com uma porra. Oi. Desaparei. Tira minha mão. Desaparei tudo aqui. Desaparei tudo aqui. Desaparei tudo aqui. Aquele filho da peça. Eu até põei. Eu até me enganar com ele. Pensava que era um cababão. Isso aí é muito decepado. Negão tem umas perguntas que os foram mandados para fazer para você aqui de novo. De novo? Homem. Pura caridade. Não me faço mais perguntas não. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu já estou de cabeça cheia de tantas perguntas. Como? Eu já não posso mais pensar em nada. Só em perguntas. O que procura então meu o que fazer? Porque eu sou o culpado porra. Eu sou o culpado. Então tá bom. Resumindo. Tu lembra de Nadieno, aquele amigo meu de São Paulo que veio aqui visitar a gente com o primo dele esses tempos atrás? Lembro, lembro. O nome dele é Nadieno, mas o apelido é Eno. E naquele dia que eles vieram aqui, a gente brincando aqui, ele falou que perdeu o anel aqui na piscina tomando banho. E o primo dele me procurou ontem, ligou para mim que vai vir para aqui essa semana e mandou perguntar se você está com o anel do Eno. O mestre, homem. Se você está com o anel do Eno. Eu vou embora. Tá bom, eu vou dormir lá. Vai dormir lá. Eu vou, deixa. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Eu vou passar. Foi? Eu vou passar a vida todo dia acordado, vendendo e soltando. Olha, o anel do Eno, sabe quem está com ele? O corno do pai dele, aquele corno da orelha lascada. E diga a ele que se meta para os infernos com essas conversas aí. Não faça mais essa pergunta aí. De jeito nenhum. Calma, calma. Ele se estoura para o inferno. Calma aí, vem cá, pô. Tem mais uma pergunta. Se for, deixa que não faça não. Chega, vem aqui. Azimari, já vem com uma bota de mulher por um mês, que é o bicho mais riniado que tem no mundo. Mentirão, fica para cá, você vai dar banho. O cara vai te meter essa foda. Todos os vídeos você está com essa camisa rasgada. E quando você for jogar fora, se você dá o botão para ele. Diga a ele que quem vai dar o botão para ele é a queiga da mulher dele, viu? É quem vai dar. Quem vai dar o botão. Eu fallenilos. Ahm. Viva os infernos do malandro. Ai, estava fez! Capama, um aux. Fim lá. Viva a Datzim embaçada cara. Chegaram nessas negocsa, hein pô? Tava fazendo uns vídeos aqui das perguntas do pessoal. Que parada de vida, amado! Ei, parou os vídeos na hora, ó. Mas eu vou atrapalhar ouvir vocês, depois. Não, mas não há problema, não. Não, fique tranquilo e fale mais alto, senão o povo não escuta não. Não, mas aí pode vir, não é problema, não é pra mim mesmo. Vem na boca, tiringa. E caminho de paca, tá com o caminho dela? Tá com o caminho, tá com o caminho. Uma foi? Caminha dela? Uma foi? Você é beijo, ó. Fala nesse negócio aí, fala aí que eu... É o seguinte, eu já sei que você não vai fazer pergunta, você vem aqui tirar a onda comigo. Mas a pergutinha dessa? Que pergutinha dessa? Você sabe o que? Você pega seu, claro. Mas não, não faz nada disso, não. Olha, xeré, xeré. Que você vem com a pergutinha dessa? Vai pra uma porra, vai pra uma porra, vai embora. Vai embora, desapareça daqui, tem uma coisa. Não siga mais meu canal, não. De jeito nenhum. Tá com cara de bravo, tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Ô, tiringa, eu tenho uma pergunta pra fazer aqui pra você que um famador fazer. De novo? É um amigo dele que tá necessitando de conselho. É conselho. Sim, aí é outra coisa, tá certo. Se é conselho, aí é outra coisa. Que tomou chifre, a mulher dele, a ex-namorada dele, botou conta nele. E ele mandou, e esse amigo dele tá em depressão, querendo se matar, enfim. Tá numa situação ruim. E mandou pedir que você mandasse um conselho pra ele, porque talvez você falando, ele atenda. O que tá acontecendo aqui? É essa. Aí tá certo. Bom, se o problema é esse aí, só tem uma opção pra ele. Ah. Se ele não for robão também, será que ele é robão? Porque se for robão, é assunto difícil. Agora, se é só com chifre, então não adianta ele se precipitar e se matar. Pior que? Aí é um amigo, aí esse daí, você tá de parabéns. Não, mas é com a dividão, o problema, né? Então, ele se guede e faz o seguinte, a única opção que tem pra ele é somente uma. É ele meter a cara na cachaça com o controle de coisa e a cachaça. E ela que se arromba lá, é melhor ser coisa e nem quer ser robão. Agora, se você tem alguns posições, aí tem que parar um. Fica só nenhuma. Robão? Se for ladrão. É, pode, é isso aí. Ladrão. Você errou. Meta a cara na cachaça, doido. É melhor do que tu botar teu pescoço num laço. Viu que se tu botar o pescoço num laço, tu vai se arrombar todinho. Fica com teu chique e toma tua pinga. O pastor picou da cama. Eu te amo, pinga. Com você a vida é mais colorida. Você já tomou pôr, né? Eu não já tomei, mas o meu tomou, faz que se arromba todinho. Agora, tem uma coisa. Ele bebeu com força mesmo. Bebeu, mas botou pra acabar. Foi porque não é uma pinga, não seca não. Mas ele botou pra roubar. E tem uma coisa, isso deu bem. É, sei. Ah, entendi, entendeu? Entendi. Agora, o pior dessas perguntas é que tu pergunta saco. Fala. Só que não vai falar besteira. Aí eu me arredo com ele. Ele não tem. Ele não tem outro assunto pra classar, não. Só tem pergunta sem cultura. Tem que fazer. Agora eu vou fazer, essa porra. Agora, se for pergunta sacada, eu vou mostrar como é que faz. Rapaz, esse negócio vai dar certo. Aí vai sobrar pra ele. Eu, eu, eu desenrolo, eu resolvo. Fica tranquilo. Você. Ó, Fabinho, quando tu come alguma fruta assim, tu chupa chupando ou tu chupa mordendo? Depende da fruta. Pouco, né? Depende da fruta. Se fosse ela, eu acho que você... Se for coisa... Ver, tu parra em fugir. Ele mandou te perguntar o seguinte. Se tu fosse uma coral, tu queria um ferrão no ralo? Se tu fosse uma coral, tu queria um ferrão no ralo? Sabe quem queria um ferrão no ralo? A queiga da mulher dele, viu? É quem tem um ferrão no ralo. Diga a ele, que ele se inventa com os inquéritos com a pergunta dele e faça um calor. Esqueça meu nome. Esqueça meu nome, viu? Calma. Não, calma, calma. Não, não, calma. Ele é um grande admirador do nosso trabalho. Viu o cuidado que a gente tem com os animais. E ele falou que tem uma galinha de estimação. E o nome dela é Chu. Ele vai viajar a trabalho para o exterior e não sabe quando volta. E queria deixar, falou que queria arrumar alguém para cuidar da galinha dele até ele voltar de viagem. Mandou perguntar se você cuidaria da Chu. Eu sei que o Rui, então você não pode mandar. Pode mandar. Cuidado com a nossa ativação. Eu vou acertar o bi-robo. Olha, o que é? Não, rapazes do computador. O bi-robo. Boa, então que bom. Resumindo. Só que ele falou que a Chu está parida. É estaprenha. Chu está parida. Preste a parida. Aí ele quer saber de você, para ter a certeza que você cuida bem. Você acha que chuparia ovo ou chuparia pinto? Chuparia a queiga da mulher dele. Aquela rapariga que é acostumada a chupar. Eu te pego também. Uma hora eu guardo uma pra você também. Não, mas agora eu não sei. Eu vou acertar melhor pra ninguém. É tudo caralho. Só tem mais uma aqui pra gente... De boa. Não, é a última. É a última. É a última pra finalizar. Ô, meu rapaz, eu vou ter de cima. Você é muito pilanta mesmo, viu, chup? E mandaram perguntar se você fosse caminhoneiro também e tivesse duas carradas pra transportar. Uma é de ferro e outra é de madeira. O destino é pra cidade de Juá e a outra com o destino à cidade de Tupi. Ele mandou perguntar pra você se você preferia levar, primeiro, ferro até em Juá ou madeira até em Tupi? Olha, pra começar, nem caminhoneiro eu sou, que já é condição de couro, e ferro e madeira, madeira até em Tupi. Vai levar, saqueia, queiga pra mulher dele. Aquela porra. E você sabe uma coisa? Você, olha. O jeito de você é isso aqui, olha. Eu sei, eu sei. Passa, porra, não. Olha, eu sei com essa porra aqui. Vai, 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 cai fora. Porra, porra, porra. Eu tenho umas perguntas pra te fazer aqui. Teus foi mandado te fazer umas perguntas aqui. Mas é pergunta de quê? Pergunta sem futuro, é? Se for pergunta sem futuro, não faça não. Que eu já tô de cabeça cheia com esse negócio de pergunta. Hum, pia, piadinho, fala e fala, viadão, bachô, rapaz. E daí fica chato só, porra. Tu vai matar ele uma hora dessa, do coração, porra. É, eu quero que ele te arrumou. E mandou perguntar pra você, falou que aqui na beira d'água, normalmente em beira d'água, tem muito mosquito. Não tem muriçoca, pernilongo, enfim, não tem. Não tem que soar, amor, porque eu já tô aqui que não aguenta. Se quando uma muriçoca te morde, se tu, quando ela te pica, se tu passa a mão na picadura. Uma foi a história, homem. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não, que eu tô vendo, não. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Quem passa a mão na picadura é a rapariga da mulher dele, viu? Não é eu, não. Aquele corno da Uriel Ascada. Diga ele que vai se arrombar pro inferno. Apaga essa porra. Calma, calma. Apaga essa porra. Calma, Tiringa. Não, rapaz, que negócio chato uma porra é esse? Você é um cara desenrolado, que aparentemente você faz de tudo igual você já falou. Tu já trabalhou de pedreiro? Já, já. Eu achei que lá na serrinha que fazia minhas casas era eu. Ah, pois pronto. Tu trabalhou levantando parede. Levantando parede, fazendo tudo. Madeirando, cobrindo, fazendo todo serviço. Pois pronto. Ele falou que quer fazer uma casinha ali na terra dele. E a condição dele é pouca. Ele falou que você, como é um cara muito caridoso, mandou perguntar pra você quanto é que você cobra pra levantar os quartos pra ele e deixar em ponto de madeira? Uma força estoura, homem. Ele mandou perguntar pra você pra levantar os quartos e deixar em ponto de madeira. Diga a ele que manda levantar os quartos. O pai dele, aquele filho da puta. Diga que ele se estoura pro inferno. Diga que ele vai pra casa da peste. E tira, tira o meu pai da coisa aí. Apaga esse negócio aí. Calma. Apaga, apaga. Não quer nem saber. Calma, só mais uma. Só mais uma. Aí o nosso filho pode deixar de enquanto não. Não, aqui é de uma mulher agora. Ela falou que o tio dela tem uma fazenda parecida com essa nossa aqui. E lá chegam muitos patos selvagens na fazenda. Tem um lago na fazenda do tio dela e chegam os patos selvagens. Aqui não vem patos selvagens? É, em casamento tem seis. Pois pronto. Lá chegou uns patinhos da raça Rabá. E ela falou que reproduziu, tem muitos filhotes lá e já estão até domesticados. Ficam na porta de casa. Igual os nossos aqui, na porta de casa. É, sei. Ah, entender. Mandou perguntar pra você se você quer uns como doação. Acho que quero. Ah, pois pronto. Ela mandou perguntar quantos patinhos Rabá você quer. Tudo. Peraí. Peraí. Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí. Que eu errei a palavra. Eu errei a palavra nessa porra. Aquela rabariga da peça. Apaga essa peça aí. Apaga, apaga. Apaga essa porra. Que eu errei? Eu errei nessa porra aí. Diga ela que o patinho Rabá vai, Rabá, Rabá, Rabá. Puta, pariu ela. Me dá essa peça pra cá. Me dá essa peça pra cá. Me dá sua filha pra cá. Você também é coiteiro. Ah, 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 não é conda. Ah, 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 não. Ah, 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 não é conda. Fui, a manhã, não é conda.